Música Oi gente! Música 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 Hoje eu e minha irmã vamos trocar as finalizações dos nossos cabelos Mas com uma diferença Quem vai finalizar o cabelo dela do meu jeito sou eu Música Música Tô ansiosa? Tô! Eu tô, tô com medo, sério, eu tô com medo Ai, ai, ai! Gente, só um... Ai, gente! Oxi! Ela tá bem cabeleireira, viu? Eu tô só observando, você enxugar e meu cabelo daqui a pouco ele já vai tá mega seco Ah é? Vixi, eu não posso dar dica Não pode! Ah, detalhe, gente, o meu cabelo tá mega embaraçado Aí ela falou assim, ah, você quer desembaraçar? Eu falei, não, você que vai finalizar, você quer desembaraçar? Tá vendo, né? Se viu O massa é que a gente não pode fazer isso com a irmã, sabe? Eu não vai conseguir Oxi, não, aqui tá de boa Música Ó, vamos começar Eu começo a finalização separando essa parte aqui de baixo do cabelo Tipo, abaixo da orelha, sabe? Sim Sabe? Então, então tá fácil Mas é só mais ou menos, tá? Você tá me dando um tapa assim, sabe? Uai! Aí aqui eu faço um coquezinho Você acha que vai prender, né? Gente, é muito fresca essa menina Deus põe Não, é que eu fico com medo de se enfiar a mão em mim Assim, ó, que você vai pra mão Aí eu deixei essa parte aqui, ó Que é a primeira parte Não dividi tão bem? Não dividi tão bem Vou finalizar com esse creme de pentear aqui Definição intensa da Salon Line É um creme bem consistente Você vira aqui e não cai Nossa, eu sou um favorito Não, é só pra mostrar que é um creme bem consistente Tipo, bem durinho E é assim que eu gosto de creme pra finalizar o meu cabelo Pra essa parte, isso aqui assim Tá, meninas E aplico aqui no cabelo normal, gente Ai, tá Ai, tá Tá, só aceita, galera Bora lá Sabe quando você ficou perdida? É porque você nunca finalizou o meu cabelo Mas eu já finalizei o seu uma vez, né? Uma vez eu mexi nele Então, agora eu vou ir desembaraçando Começo pelas pontas Nossa, tá muito branco Ai, difícil, né? Ai Ai, difícil, né? Nossa Ai Aí, gente Eu desembaracei aqui Agora Eu gosto de, tipo Deixar a parte de lá E a parte de cá Pra ficar mais fácil, né? E agora o que eu faço É só passar o pente aqui Como se fosse uma fitagem Mais sem os dedos Tipo, com o pente Pra facilitar E pronto Vou deixar aqui Não mais quietinha Ai, o que me deu a agonia É que ela não massageou Por isso que tá branco Você não fica Não tem muito o costume de massagear Massagear muito, não Eu massageio muito Ai, tipo, o cabelo suga Mas ai, olha só Fica branco Quando eu não massageio É pesante Não me deu vontade de massagear Ó, pera Ó, quando eu sinto que tem muita parte Ficou meio seca, sabe? Eu gosto de ir aqui E dividir ela E puxar Agora vamos pra segunda parte Gente, eu dividi muito mal aqui Tá ficando um erro assim Um burro Pera rapidinho Parte aqui Agora Jesus Cristo Segura aqui É isso aqui que você vai se utilizar agora? Uhum Agora eu prendo aqui de novo Não, agora É, já partiu aqui Mas no meio no meio Eu separei essa mecha aqui Mais do alto Ai, tem um palhaço que é assim Não sei Não sei Não sei É, é Tem E é mesmo assim Ai, que paia, velho Enfim, gente Tem que eu faço troca de finalização Eu fico com o personagem Não vou fazer isso mais Aí eu separei essa mecha aqui E eu coloco ela no meio de novo Que vira duas Pra ficar mais fácil No caso aqui Acho que teria que ser umas Muitas Pego mais essa quantidade Pra uma mecha dessa Passa aqui Ok Vamos desembarassar a melhor parte Dá um desânimo aqui E uma coisa que a gente tava comentando É que eu não mexo mesmo aqui atrás Porque eu deixo meu cabelo bem quietinho E a Annelide, por mais que ela amarre Você vai mexendo, né Agora vou tirar essa partinha aqui da frente Que às vezes eu faço isso E essa aqui vai ficando pra trás E passa o pente Ah, tem outra parte Uh, só mais duas, hein Aqui na frente eu deixo bem pouquinho Sobra bem pouquinho Agora eu pego uma quantidade menor de creme Porque essa parte aqui, ela é menor Última mecha Última Ai, ela é pequenininha Nossa, os seus fiozinhos aqui Que gracinha Eu tenho muito fio aqui Gente, alguém sabe por quê? Ai, cresceu Não, mas do nada Sei lá Eu acho que é de época, né Aí tem uma época que eles crescem Aí some Aí quando some, cresce de novo Até passo aqui assim Pra ficar mais arrumadinho E agora Agora Joga o seu cabelo assim, ó Nossa, tem tempo que eu não faço isso Eu fazia muito Eu tenho uns tempos pra cá Eu esqueci Agora pra frente Depois de finalizar o cabelo todo Passar o creme Eu deixo meu cabelo secar naturalmente Eu não gosto de passar secador De difusor Não gosto de nada disso Depois que eu deixo ele secar um pouco Natural, assim Eu gosto de pegar uma camiseta E amassar o cabelo Porque isso tira o durinho do creme E até mesmo pra ajudar a secar mais rápido Então vamos lá Joga aqui assim É isso, né Não, igual eu tava falando, gente Eu acho que eu vou gostar Porque Mas tem algumas partes Que fica meio estranho Porque como é uma mecha muito grande E você tá passando um pente Que não encaixa direito no meu cabelo Que não tremei esquivido Mas assim A quantidade de creme eu gostei É uma quantidade que eu Uma quantidade boa E eu acho que vai ficar até de boa Assim Porque eu gosto de volume De volume É porque como você gosta mais da definição Se mexer muito, né Já Mas como eu gosto do volume Acho que vai dar pra usar Só não vai durar muito os day after Porque o cabelo não tá tão bem dividido, né Foram só quatro mechas Então Ah O creme ele não espalhou muito bem É No cabelo, né É, até que tá provado assim Não vai durar muito A million thoughts Are spinning around in my head A pulse of sit down Cause I'm almost there Now I see you through the window And I'm walking on it But I won't let you know Então foi essa Nossa troca de finalizações Corram pro canal da Letícia Porque eu finalizei o cabelo dela Do jeito que eu costumo finalizar o meu Então assim Vão lá pra vocês verem Porque tá imperdível Eu amei fazer essa collab, né Realmente ao vivo, né Real De verdade De verdade Gostei muito Se vocês quiserem que a gente grave mais vídeos Ainda comentem aqui embaixo pra gente gravar Um beijo E tchau Gente, agora que o meu cabelo já tá seco Eu quero mostrar pra vocês Como que ficou a finalização que a Letícia fez É, até que eu gostei, assim Eu não vou lavar o meu cabelo de novo Vou deixar ele assim Só que é aquele negócio, né Que a gente falou O creme meio que não espalhou bem Todas as mechas Então o cabelo ficou um pouco Sabe, assim Meio E ficou um pouco embaraçado também Eu senti isso Porque como as mechas estavam muito grandes Ficou meio embaraçado Mas é isso, assim Não vou lavar de novo Tá até aceitável Tchau 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 Tchau